O doutor Now disse que meu coração e meus pulmões estão sobrecarregados agora. E eu não posso fazer a cirurgia até melhorar um pouco. Mas ainda queremos mudar para Houston. Foi bem difícil a mudança daqui para Houston. E eu espero que a gente consiga manter a linha. Eu espero atingir minha meta, que é 221 quilos. Eu preciso ficar abaixo de 211. O doutor Now me deu a meta de ficar abaixo de 270. Quero que conheçam o doutor Errol. Ele vai me ajudar com o caso de vocês. Tá legal. Brandy, vou aprovar sua cirurgia bariátrica. Que demais! Mas, Rochanda, você recuperou metade do peso que havia perdido. Hoje vamos fazer a gastrectomia vertical da Brandy. Certo? Pode acender as luzes. A Brandy deu o primeiro grande passo hoje. Precisamos colocar o resto da sua família no mesmo lugar. Tá tudo muito mais complicado agora. Porque eu tô começando a achar que eu nunca vou emagrecer. A Rochanda, eu sei que ela passa por períodos de depressão às vezes. Eu só quero saber se você tá bem. Ok, Brandy. Você vai receber alta hoje. Espero que a Brandy, comendo pouco, influencie a Rochanda a comer menos agora. Eu sei que a gente vai conseguir fazer isso juntos. A minha vida depende disso. Eu devia estar pesando 299 hoje. Eu tenho que pesar no máximo 197. Fiquei feliz porque a Brandy manteve a linha, mas estou muito preocupado com a Rochanda. Vou mandá-la pra terapia porque ela precisa começar a tratar os problemas que a levam a comer. Lidar com sentimentos pode provocar sensações terríveis. Isso faz parte do processo terapêutico e, às vezes, piora antes de melhorar. Tô passando por uma fase difícil. Eu não tenho falado muito com as minhas irmãs ultimamente. Eu sei que elas estão meio bravas comigo, mas eu quero ir até lá e consertar as coisas em breve. A gente combinou de fazer isso em família. O que significa que a gente precisa do Clarence aqui. Minha última consulta foi há quatro meses e eu estava pesando 223 quilos. Se eu seguir a dieta, devo estar abaixo dos 177. Não consigo evitar o nervosismo agora. Só quero que meu peso esteja abaixo dos 270. Brandy, o seu emagrecimento não está sendo ruim o bastante para ser uma preocupação. Rochanda, se você mantiver a linha por seis meses, vou aprovar a sua bariátrica. Clarence, você se esforçou muito sozinho. Então, acho que está pronto e vou aprovar a sua cirurgia. Muito obrigado. Hoje, vamos fazer a gastrectomia vertical do Clarence. Para frente, para frente. Certo, vamos retirar. Ok, agora é só fechar. Tivemos algumas dificuldades, mas a cirurgia do Clarence correu muito bem. Agora ele vai se recuperar. Esse mês eu estou mais motivada para seguir totalmente a dieta de só 1.200 calorias por dia e me exercitar três vezes por semana. Eu devia pesar 169 quilos hoje. Eu estou morrendo de medo de estar com mais de 270 hoje. Brandy, o ritmo do seu emagrecimento diminuiu ainda mais, então acho que chegou a hora de começar a fazer a terapia. Rochanda, você perdeu o suficiente para fazer a cirurgia bariátrica. O que você acha? Ano passado, a gente perdeu quase 320 quilos junto. Tivemos nossos altos e baixos. A gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu também sei que eu estou pronta para ele e que a gente vai conseguir. Eu e a Rochanda voltamos à Louisiana para visitar o Clarence. Estamos aqui há uma semana e está sendo boa essa volta para casa. É muito difícil para todos nós essa separação, uma vez que eu e a Rochanda nos mudamos para Houston para fazer o programa do Dr. Now. E o Clarence ficou aqui para cuidar do nosso pai e manter a casa. Mas agora que a bariátrica da Rochanda foi aprovada, todos teremos feito a cirurgia. Estamos começando a ver a luz no fim do túnel, porque somos uma família e estamos todos seguindo pelo caminho certo em relação à nossa vida, à nossa saúde e essas coisas. Eu espero seja possível voltar para cá logo para estarmos novamente juntos. Mas no momento ainda estamos nos concentrando em seguir em frente e continuar emagrecendo. Nós estamos indo à academia com o Clarence para fazer exercícios e permanecermos ativos em família. Estamos comendo direito, nos exercitando, e eu espero que nossas metas sejam atingidas em breve. Desde que a minha cirurgia foi aprovada, duas semanas atrás, eu estou concentrada em fazer a dieta para permanecer na linha. Como eu e a Brandy viemos passar um tempo na Louisiana, eu perguntei para o Dr. Now se eu podia fazer a cirurgia só no mês que vem. E ele disse que tudo bem, contanto que eu continuasse emagrecendo. Eu não posso engordar, e isso está me mantendo motivada. Oi, tudo bem? Ainda tem salada de frango. Uhum. Uhum. Tudo isso? Não é muito. O que você comeu? Um shake de proteína e uma banana. Ah, isso não é nada. Eu vou fazer tudo o que for preciso, porque eu me esforcei muito para conseguir essa cirurgia. Eu perdi 90 quilos por conta própria. Eu estou comprometida com o programa e eu vou fazer de tudo para seguir em frente. Estou muito orgulhosa de mim mesma, porque teve momentos em que eu quis desistir de tudo. Eu lutei muito porque eu achava que eu nunca poderia fazer a cirurgia. Com a mudança e todas essas coisas, está sendo muito estressante. Eu não acredito. Deixe-me ver como vocês duas se saíram este mês. Você está muito longe de estar pronta para fazer a cirurgia. Fisicamente não está pronta e mentalmente não está pronta. Eu não posso colocar o balão gástrico para me manter na linha até fazer a cirurgia? Você precisa de uma bariátrica, não do balão. Oi! Eu estou determinada a manter a linha agora que a minha cirurgia foi aprovada. Eu sei que eu preciso ter certeza de que eu vou fazer a cirurgia quando eu chegar em Houston. E eu estou fazendo de tudo para conseguir. Eu estou muito feliz com a minha situação neste momento. Eu fiz a cirurgia bariátrica há dois meses e já perdi 90 quilos. Eu consegui chegar em 180 quilos e estou no caminho certo. Eu tenho muito mais energia, eu consigo fazer muito mais coisas. E fazer essas atividades e interagir socialmente eram as coisas que me faziam muita falta. Estou realmente feliz com a situação das coisas agora e com certeza eu quero continuar me esforçando para ficar mais próximo da minha meta. Vamos voltar à clínica do Dr. Nau daqui a um mês. Estamos nos esforçando para emagrecer o máximo possível, para seguir em frente e para a Rochanda fazer a cirurgia. Aí a gente vai poder atingir nossas metas. E a gente não vai parar por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.